E aí meu bom, satisfação, prazer é meu, tudo certo aí a viagem, tudo bem, tudo certinho com a viagem? Beleza meu, bom, belezinha, olha, monstro hein? 49 cilindradas só pra enganar? Só pra dar aquela disfarçada, e aí, e aí, bora pro rolê, bora pro rolê. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Aí, ó, a hora! E aí, a hora vai rolar pro Brent. Tá bom, vamos parar ele ali, ó, para na frente, e nós dá uma, ó, quando você for acelerar, vai girar mais um pouco pra frente. Isso, pra equilibrar ele, beleza? É isso aí, vamos passar aqui, na polícia Volta o leite, Bruno, volta o leite Vai, sim, vai Olha, cara, bruda E aí E aí E aí E aí É um fome da lei Essa fila não pega velho, olha lá É tudo doido velho É doido, é doido É doido Ele já meteu mágica É uma F1000 velho barco Eu vi lá no... Como é que é doido? É doido Eita Eita Fala aí Estamos aqui em São Caetano hoje Vou tomar uma água aqui, uma coca Bora pro rolê E aí, bora? Bora? Não, não, mano É, tamo junto É nóis É isso aí Rolêzinho monta? Bora Bora lá pra Goiás fazer um rolê Vamos hoje, hein? É isso É isso Olha, mano É, mano É, mano Os caras tão tirando um rachinha com os 210 cilindrados, velho Isso é louco, mano Eita Pega nervoso Mano Ocho ten winda, olha lá Ponto creditedrado Oh Também a doido Vai duro, olha l Мих, ele não vai embora que esse mal doido distinction Olha, olha Madeira Oh Uuuuuh Uuuuuh A porra Olha o ato de moleque Eu peguei para a porra Eu peguei para a porra Eu peguei para a porra Tudo bem Tudo bem Aí ó As duas máquinas aí montadas pela milzeira E aí? E se pega aí Nervoso O moleque é coide O moleque é coide O moleque é coide Cacete da porra O moleque é coide O moleque é coide Cacete O moleque é coide O moleque é coide E aí? Ele vai ver nós voltando Ele vai ver nós voltando O moleque é coide O moleque é o moleque é coide O moleque é coide E aí? O moleque é coide Olha o louco, tá empinando já É atrapalhado a vida Tá empinando já, Dori? Já Ele vem de vez, hein, velho Tá empinando já, Dori? Tá empinando já, Dori? Tá empinando já, Dori? Tá empinando já, Dori? Vão me dar ali, vão me dar ali Vão me dar ali, vão me dar ali, vão me dar ali A me dar ali Tá empinando já, Dori? A CIDADE NOVA Ixi, não dá pra ver Olha a foto Cagou nas calças, caralho Cagou nas calças agora, né? O cara tá molhando feio demais Só que olha o cara aqui, né? Só... É rápido que goia Ah, meu marido Acho que tá bravo, sacou, não pode fazer nada Então, velho Só olhou, fuzilando a gente Salve, fala galera do canal Milzeira Estamos chegando a mais um final aí de domingo Na verdade, final de rolê Aí, meninão vai sair daqui hoje como? O 210 dele aí, ó O jatinho machine 210, é o jato machine, é isso aí Gostou do rolê? Gosta, senhor Show de bola Prazer enorme conhecer sua pessoa Obrigado, irmão É a mesma coisa, tamo junto, satisfação É nóis Tamo junto É nóis Tamo junto mesmo aí as máquinas aí E vamo que vamo nos projetos insanos Música